Eu sou do Ceará, da cidade de Canidé, Itatia. Eu sou uma Margarida, vocês virem para a festa da Margarida, porque eu sou Margarida, sou agricultora, e vim de lá para cá, sem medo, sem condição, nós viemos com o sindicato de Itatia do Ceará. A nossa representante é a... A nossa representante, por si, ela está aqui, mas nós queremos que a presidência libere ao nosso ser. Nosso gado está morrendo de sede e fome. Cinco anos, e nós estamos na sede, no Ceará, viu? Nós queremos que a presidência filma, que olhe para nós, que a Samara é presidente, é responsável por eu, por 66 anos, eu estou aqui, para seguir o meu direito e pedir direito. E o Congresso não maltrate o trabalhador. Nós temos terra, tivemos, tivemos, tivemos um investimento, tivemos um investimento no banco do estado do Ceará, do Nordeste. Esses seis anos de queda, nós não tivemos condição de pagar. Estão querendo tomar a minha casa e os nossos terrenos de todos. E nós queremos ter direitos. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora.